Vitral Vidros, uma loja muito interessante que presta um serviço bem feito, com qualidade, com capricho, tá? Aqui você encontra todo tipo de mesa, acabamento impecável, mesas em cristal, mesas em vidro, não é verdade? Tem muita variedade, né Berenice? Boxe, gente, de todos os modelos, inclusive eles fazem pra qualquer tamanho, tá? Traga as medidas que eles vão fazer um orçamento sem compromisso nenhum, eu tenho certeza que isso vai fechar a bom negócio. Esse, por exemplo, é um boxe que tá numa promoção boa no Shop Tour, ele mede 1,20 por 1,90, tá saindo quanto? 3 de 72. Ele é um boxe de vidro incolor, tá? Esse tá verde, mas o que a gente vai vender é incolor, que eu particularmente gosto muito, com 8mm, com alumínio preto, bronze ou natural, você escolhe. Tem outros modelos também. Aqui você vai encontrar todo tipo de espelho, tem até espelho com uma obra de arte, né, uma peça bem diferente, com uma pintura. Tem espelhos de Santa Ceia, mesas interessantes você também encontra aqui, inclusive a gente tem essa na promoção Shop Tour, uma mesa com base em mármore travestino, uma base bem trabalhada. E o tampo em cristal, 12mm, não é isso? Com bisotê. Tá custando quanto uma mesa como essa? 3 de 169. E tem mais, as 20 primeiras pessoas da promoção ainda ganham um abajur. Olha o quadro da Santa Ceia pra você que tá querendo um quadro de Santa Ceia pra sempre lembrar a época bonita da Páscoa. Vem a buscar, tem poucas unidades e eles estão fazendo uma promoção nesse aqui que tá num tamanho bem especial, tá? É um espelho Santa Ceia, vários modelos, tá custando quanto? 3 de 119. Olha esse precinho e tá bom mesmo, viu? E tem outras coisas interessantes. Essas bases pra cuba são lindas, né? Que coisa, gente. Essa mesa aqui também tem um trabalho lindo. Quantos milímetros tem esse cristal? 20 milímetros. 20 milímetros. Enfim, qualquer projeto que você quiser fazer em vidro, em cristal, eles vão fazer pra vocês com muito estilo e com muito capricho. Promoção é até sábado, de segunda a sexta-feira, de 9 da manhã até às 7 da noite. No sábado, de 9 da manhã até às 6 da tarde, na rua Alfredo Pujol, 469 em Santana. Telefone daqui é 959-6638. Gostei muito da loja, viu? Vocês estão de parabéns, hein? Que você vai gostar também. Vitral Vidros. Vitral Vidros.